Olá, meu nome é Matheus Rodrigues Ferreira, aluno de Iniciação Científica da Escola Politécnica da USP, orientado pelo Dr. Vitor Cano. Irei apresentar hoje o meu projeto titulado Avaliação de Célula Combustível Microbiana para a Remoção de Matéria Orgânica de Águas Residuárias com Alta Concentração de Nitrogênio Amoniacal. Estima-se hoje que as estações de tratamento de esgoto gastem cerca de 3 a 5% da energia elétrica global, sendo um dos grandes custos do processo. Além disso, a maioria delas focam somente na remoção da matéria orgânica e não na recuperação dos recursos presentes. Nesse contexto, a célula combustível microbiana se apresenta como uma tecnologia sustentável, promissora no equacionamento dos problemas de poluição hídrica, uma vez que é capaz de gerar energia elétrica e tratar águas residuárias simultaneamente. Aqui temos os componentes básicos de uma CCM genérica. No ânodo, bactérias eletrogênicas consomem matéria orgânica e, durante esse processo, liberam elétrons. Esses elétrons são coletados e migram para o cátodo, criando uma corrente elétrica que pode ser usada como energia. Entretanto, ainda não está claro qual é o papel do nitrogênio amoniacal em altas concentrações em um sistema de CCM. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é implementar um sistema simplificado de CCM para avaliar a influência do nitrogênio amoniacal na eficiência de tratamento do sistema. O modelo de CCM escolhido foi o de câmera dupla com volume de 6,3 ml em cada câmera, confeccionado através de uma impressora 3D usando o ABS como material. O cátodo e o ânodo são de carvão ativado granular com malha de inox, separados internamente por uma membrana de náfion 117 e conectados externamente por uma resistência de 1.000 ohms. O projeto foi dividido em cinco fases de operação, uma para cada concentração de nitrogênio amoniacal na água residuária sintética, sendo elas 10, 100, 250, 500 e 1.000 mg por litro. Além disso, a água residuária sintética utilizada possui o acetato como doador de elétrons, na concentração de 1 grama de DQO por litro. O clérido de sódio foi usado para manter a condutividade dela constante ao trocar de fases. O eletrólito baseia-se em uma solução tampão de fosfato com ferro e cianeto, como aceptor final de elétrons. O sistema final construído é formado por 4 ccms em cascata, com um tempo de detenção hidráulico de 2,92 horas. Para avaliação do projeto e do sistema, foram feitas medições de área de potencial elétrico e análise de DQO, pH, condutividade e concentração de nitrogênio amoniacal duas vezes por semana. Resultados Aqui, temos um gráfico boxplot com os dados do percentual de remoção de DQO para cada fase. É possível observar, então, que a eficiência tende a se tornar mais estável até a fase de 250 mg por litro. E, considerando o desvio padrão de cada fase, é possível afirmar que a média de remoção se manteve estável. Além da DQO removida, é interessante analisar também a taxa de carregamento orgânico. Percentualmente, a remoção de DQO é um valor bem baixo, mas, considerando a taxa de carregamento orgânico, os valores obtidos na tabela ao lado são bem elevados em comparação com outros trabalhos. Já para o balanço de nitrogênio, vemos que a diferença de entrada e saída oscilou em torno de zero. Provavelmente, essa diferença mostrada devém de um erro do método analítico, e, portanto, pode ser desconsiderado. Isso significa que no sistema não houve atividade de bactérias nitrificantes. Já na geração de energia, é possível observar no gráfico de colunas, pela CCM1, que o aumento da concentração de nitrogênio amoniacal diminuiu a potência gerada. Seguindo a mesma tendência, os valores da eficiência colombiana também desceram conforme o passar das fases. Assim, para as concentrações avaliadas, a presença de nitrogênio amoniacal não demonstrou uma influência clara na eficiência do sistema de tratamento. Dessa forma, a CCM revelou sua versatilidade ao manter sua eficiência intacta, destacando ainda mais o potencial dessa promissora tecnologia futura. Vale ressaltar que problemas com a bomba no início do experimento acabaram limitando a quantidade de fases do projeto e a obtenção de uma vazão ideal. Dessa forma, para pesquisas futuras, uma menor vazão aplicada, uma coleta separada da fluente em cada CCM e um número maior de fases permitiriam uma avaliação ainda mais refinada e com mais dados. Aqui estão algumas das referências utilizadas para o trabalho e a confecção dessa apresentação. Gostaria de expressar meus agradecimentos à FAPESP. Este projeto de pesquisa está sendo desenvolvido como parte de um projeto de pesquisa de maior escopo, que atualmente está em execução no âmbito do programa de pós-doutorado no PHA, com o apoio da FAPESP. Além disso, agradeço também ao Naturem, o grupo de pesquisa da qual eu faço parte. Espero que tenham gostado do projeto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir!